E aí, Xerri! Chegou a hora de me despedir de vocês. Isso mesmo, vou me despedir. Muito triste, né? Roda a vinheta! É, pessoal, eu vou me despedir, na verdade, é desse semestre. Mas também, não só vou me despedir, mas como quero muito agradecer a você que me segue e me acompanha. E me ajude a chegar nos meus inscritos. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva. Poxa vida, vamos ajudar esse canal cultural e artístico a ganhar o mundo. Bom, pessoal, agora quero mostrar esse livro aqui pra vocês, que é muito importante. Uma dica bem legal de livro, que é Arte em Detalhes. Que ajuda você, que é professor e amante da arte, compreender melhor e contextualizar esse universo mágico da arte. Ele aborda detalhadamente cada pedacinho e cada pincelada desses incríveis artistas. Você vai encontrar Claude Monet, Renoir, Pissarro, Van Gogh, muitos outros. Muito grandes impressionistas. Pintei telas de Claude Monet. Pintei uma obra aqui no canal. O Campo de Papoulos. Bom, vocês vão ver hoje comigo as obras que eu pintei aqui no canal. Muitas foram vendidas. Algumas já foram pro exterior. Uau! Muito legal. Falar pra vocês que o próximo vídeo vai ser muito legal. Ele vai ser direto de Madri. Isso, isso mesmo. Lisboa, Portugal. E é lógico que eu não sou bobo. Paris. Pisar na Europa e não ir em Paris? Ah, lógico que eu não ia fazer isso comigo, né? Temos que alimentar a minha alma francesa. Então, deixo aqui um grande abraço. Me acompanhe todos os dias. Aliás, todas as quartas, às 19 horas. E o próximo vídeo será muito especial. Certo? Deixo aqui um grande abraço. E até lá no meu Viagem Comigo. E até lá no meu Viagem Comigo. E até lá no meu Viagem Comigo. E até lá no meu Viagem Comigo.